Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta secreta aqui dentro do Photoshop Uma ferramenta que é pouco utilizada, pouca gente conhece, mas que é bastante útil Principalmente em situações específicas como essa aqui que eu vou mostrar Primeiro, antes de começar qualquer edição no Photoshop, a gente tem que duplicar o nosso plano de fundo Pra sempre ter uma camada de segurança Eu apertei aqui Ctrl J, que é o atalho E agora é o seguinte, eu tenho essa foto aqui, ela tá na vertical Mas vamos supor que a noiva escolheu essa foto pra ser a capa do álbum E o álbum que ela escolheu é um álbum com a capa quadrada Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minha ferramenta de corte, tecla de atalho C Beleza, se eu cortar essa foto quadrada, ou eu vou cortar a pontinha do pé dela Ou eu vou cortar a parte do buquê E eu não quero isso, eu quero a foto completinha Beleza, eu vou clicar aqui no cantinho, vou clicar e arrastar pra cima Até o limite superior Vou clicar aqui embaixo e arrastar até o limite inferior Show de bola, ficou com essas duas bordas brancas Vou apertar Enter Beleza E agora como é que eu faço pra preencher essas duas áreas? Eu vou preencher com carimbo? Não, com carimbo vai dar muito trabalho e não vai ficar perfeito Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção retangular Cliquei nela, deixa eu afastar um pouquinho Vou fazer uma seleção do meio da foto Peguei aqui do meio da foto até a extremidade esquerda Beleza? Fiz essa seleção Agora eu vou vir em editar Escala sensível ao conteúdo E agora eu vou apertar nesse nó Vou clicar, segurar Shift, clicar e arrastar pro lado Quando eu faço isso, pode notar que deformou totalmente o corpo da noiva, o vestido, deformou tudo Só que o seguinte, se a gente apertar esse botãozinho aqui, o algoritmo do Photoshop Ele vai fazer a leitura do tom de pele e vai eliminar essa deformação Vou clicar e num passo de mágica, o Photoshop fez a leitura, o algoritmo do Photoshop fez a leitura e corrigiu aquela deformação Show de bola! Vou apertar em OK Ctrl D pra desfazer a seleção E agora eu vou fazer outra seleção do meio da foto Até a extremidade direita Agora eu vou apertar o atalho, que é Ctrl Shift Alt C Aquela mesma ferramenta, só que agora eu apertei o atalho Agora eu vou segurar Shift Clicar nesse nó do lado direito E arrastar pro lado Como a gente já apertou o botãozinho aqui Não fez aquela deformação, beleza? Então eu vou apertar em OK Show de bola! Mas ainda não terminou, tá? Vamos ver aqui o antes e o depois Antes e depois A gente vê que deformou um pouquinho o vestido e o pé da noiva Então o que é que a gente vai fazer? Aqui no canal a gente é detalhista E gosta de entregar o máximo de qualidade possível pro nosso cliente Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara Vou vir aqui, ó Clicar nesse botãozinho e criar uma máscara em branco Vou pegar meu pincel Na cor preta E vou passar nessa área onde deformou Então eu vou passando aqui Show de bola! Deixar tudo original, o vestido, a sombra, o pé Beleza! Quando chegou nessa parte aqui, ó Agora eu vou apertar o atalho Ctrl Shift Alt E Fiz uma nova camada Criei uma nova camada com todos esses ajustes Beleza! Agora eu vou selecionar a camada Vou apertar a tecla de atalho L Que eu vou selecionar a ferramenta de laço E vou selecionar só essa parte aqui, ó Onde eu quero eliminar Agora eu vou apertar o atalho Shift F5 Sensível ao conteúdo Vou apertar em OK Photoshop vai fazer uma leitura dessa região E vai eliminar Ainda ficou uma falhazinha aqui, ó Bem pouca Que eu vou corrigir com a ferramenta de carimbo Rapidinho eu vou fazer isso E tá aqui a nossa foto, ó Antes e depois A gente conseguiu expandir nossa foto Sem deformar a noiva E de uma forma bem simples Se eu fosse fazer sem explicar pra vocês Eu faria isso aqui em menos de um minuto com certeza Se você gostou desse conteúdo Deixa seu like E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos E comenta aqui embaixo se você sabia dessa ferramenta do Photoshop Se quiser me seguir lá no Instagram Underline Bruno Fotos Lá também eu posto muito conteúdo bacana Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo